Rosinei Gonzatti, hipnoterapeuta com a técnica de hipnopop. O que vem a ser hipnopop? Hipnopop surgiu da técnica da hipnose. São pequenos vídeos onde você, se fizer bem concentrado, com os olhos fechados, focar o seu pensamento somente naquilo que você tem necessidade e precisa melhorar nas emoções, terá um ótimo resultado. Como eu sempre falo, hipnose é focar o seu pensamento em uma coisa só, em um sentimento só. Hipnose não precisa sentir medo quando se fala esta palavra. Você fica consciente o tempo todo, mas a sua mente não fica pulando de galho em galho igual o macaquinho. O exercício que proponho hoje será pulando do círculo que você está enfrentando de dificuldade, de ansiedade, de medo, de indecisões. O que você está passando que não está sendo benéfico para a sua vida? Só você sabe, não é verdade? O quanto tem sofrendo, o quanto tem sofrido esses últimos tempos. Então, este vídeo de hipnopop será para você. Faça com bastante concentração que terá um ótimo resultado. O exercício será o seguinte. Você vai imaginar um círculo à sua esquerda e um círculo à sua direita. Dois círculos. Para que você tenha um ótimo resultado, você vai concentrar-se em um círculo, ou da direita, ou da esquerda. Você escolhe, por exemplo, escrever todas as dificuldades que você está enfrentando neste período que você está passando. Vamos lá, por exemplo, medo. Medo do quê? Escreva qual que é os seus medos. medo, 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 ansiedade, ansiedade. O que vem faltando para você que você sente que não está atingindo, está causando ansiedade para o futuro? O que é essa ansiedade? É, o que mais? É fraqueza. Por que se sente fraco? Você está com essa fraqueza porque não alcança seus objetivos? Essa fraqueza já está te paralisando, te colocando em uma cama? Escreva. Tem várias opções de sentimentos que eu estou colocando aqui, mas só você sabe o que você vai escrever aqui, tá bem? É, dificuldades na vida. Quais são? Escreva também. Depois de ter escrito, se concentra profundamente, focando o seu pensamento naquela emoção. O outro círculo será o círculo das emoções que você não conhece, assim. Você não é prejudicado por aquela emoção. Toda emoção que você não tem conhecimento, que não conhece, que já passou, que é esquecida, você vai prestar atenção que aquela emoção não te incomoda mais. Então, esse segundo círculo é o círculo do esquecimento. Por exemplo, você lembra da roupa que sua avó usou no ano de 2002? Se você não lembrar, vai para o círculo do esquecimento. Você conheceu o melhor amigo do teu pai quando você tinha um aninho? Você conversou com ele? Não, né? Porque você nem conversar com um aninho, você não conversava. Então, vai para o círculo do esquecimento, do não entendimento. Você lembra de todas as roupas que sua mãe tinha no guarda-roupa quando você tinha nove meses? Também você não lembra. Então, vai para o círculo do esquecimento. Você lembra...